Bom, pessoal, então, considerando as nossas últimas aulas, onde a gente viu os hidrocarbonetos que possuem a cadeia principal com insaturações, a gente tem um novo tipo de insaturação que é quando aparece aquela ligação tripla, que vocês já devem ter visto aí em alguns exemplos. Aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu acabei esquecendo na nossa aula sobre alcinos. Lá nos alcanos, nós vimos que a fórmula do alcano era CnH2n mais 2. A partir do momento que aparece uma insaturação, é como se perdesse dois hidrogênios. Então, a fórmula do alcino seria CnH2n, e a do alcino perde mais 2 hidrogênios, por isso que é CnH2n menos 2. Então, o conceito de alcino é aquele hidrocarboneto que possui uma ligação tripla entre carbonos. Então, quando eu boto o alcano na cabeça, cicloalcanos, eu imagino uma cadeia sem insaturações. Se eu imagino alcinos, já vem à minha cabeça uma ligação dupla, pelo menos uma dupla. Alcino, opa, uma tripla. Certo? E aí os exemplos são vários, né? São cadeias carbônicas que possuem essa ligação tripla. Então, a gente pode ter aí diversos componentes que possuem essa ligação tripla. Certo? Olha só. Ligação tripla. Ok? A estrutura, de novo, a gente tem que ver como que o carbono, o que o carbono faz, que ele consegue, então, ser tão versátil, né? Ligar através de quatro ligações iguais, quatro ligações iguais de mesma energia que a gente viu, que é o carbono sp3. A gente tem que o carbono consegue ligar por meio de três ligações sigma e uma pi, através da hibridização sp2, né? A pi, lembrando que não é nesses orbitais sp2, é naquele orbital p que sobra, né? Que forma essa ligação pi. E aqui não. Então, aqui, a gente tem uma ligação sigma, e essa ligação tripla, ela é composta por uma sigma e duas ligações pi. Eu até gosto de usar um macete pra não esquecer, né? O macete do cachorro quente, pão, pão, salsicha. Isso aí fica difícil de esquecer. Pessoal, voltando na configuração eletrônica do carbono, olha aqui na camada de valência ele tem quatro elétrons, e aí a gente pode fazer essa configuração eletrônica dele. Os dois elétrons no estado fundamental estão no orbital 2s e dois elétrons no orbital 2p. A partir do momento que tem aquela excitação, a promoção de elétrons, a gente já tem condição de semi-preencher o orbital 2p, essa camada aqui 2p. E aí a gente já viu que é possível ter a combinação desses orbitais formando orbitais híbridos. Ou 1s e 3p formando sp3, 1s e 2p formando sp2, e agora, pro carbono poder fazer uma ligação tripla, ele sofre um tipo de hibridização do tipo sp. Então, o que a gente tem é a combinação de um orbital s e apenas 1p. Se é apenas 1p, olha o jeito que fica. sp, a hibridização, fica dois orbitais 2p aqui. Ah, então, espera aí. Essas ligações sigmas são devidas aos orbitais sp? Sim. Essas duas π são devidas aos dois orbitais p? sp, ok. Isso mesmo. Desenhe aí pra nós, professor. Você que tem uns desenhos muito top. Ó, essa aqui seria essas ligações sigma. Agora eu vou desenhar a π que aqui o bicho pega pra desenhar, né? Imagine que essa π tá entrando aí na telinha de vocês. Essa aqui, esse orbital tá saindo, certo? Então, a gente tem um orbital atrás aí da tela e um na frente. Esse é um dos orbitais p. Imagine que seja aí px ou py ou pz, tá? Então, essa seria uma das ligações π. Essa é uma ligação π. E aí, a gente tem a possibilidade daquela outra π paralela, ó. Uma pra cima. Uma não, né? O orbital p pra cima, o orbital p pra baixo. E aí a gente tem aqui a interpenetração paralela desses orbitais aqui. Outra ligação π. Então, são ligações aqui encortadas, né? Esses elétrons acumulados nessa região da molécula, certo? É uma ligação que vai acabar aproximando mais esses núcleos de carbono do que no caso da sp2 e do que no caso da sp3. Ah, então você tá falando pra mim que o carbono sp é menor do que o carbono sp2? Sim. Sim. Que é menor do que o carbono sp3? Sim. Uai, professor, mas eu lembro lá das aulas de química em geral que quanto menor o átomo, mais eletronegativo? Sim. Então, o carbono sp3 é um carbono mais eletronegativo do que o carbono sp2 e do que o carbono sp3. Certo? Então, olha só o mesmo átomo com diferença de tamanho, diferença de eletronegatividade. Como que explicaria isso se não fosse por essa teoria e por esse estudo sobre hibridização? Bonito demais, não é? Pessoal, e aí a gente pode estudar também agora as regrinhas de nomenclatura que, igual eu falei pra vocês, acabam sendo repetitivas, né? Vai mudar uma coisinha ou outra no nome. Mas várias das regras permanecem. Aqui, em vez da gente usar o sufixo an de alcano ou en de alceno, a gente usa o infixo in, que é o infixo que indica uma ligação do tipo tripla. Ligação tripla. Ok? Se tiver mais que uma tripla, é lógico que você vai escolher a cadeia que tiver o maior número de insaturação. Continua valendo aquela regra. E a numeração? A numeração vai seguir, segue, a extremidade, anota aí no caderninho de vocês, a extremidade mais próxima da insaturação. Professor, tô com uma dúvida. E se tiver uma dupla e uma tripla? E aí, cara? E aí, José? O que você vai fazer? Aí, gente, a regra é numerada a extremidade próxima da dupla. Ok? Então, essa aqui é a extremidade mais próxima da dupla. Essa aqui é a extremidade mais próxima das duplas. Nossa, dá um nome pra esse negócio. Agora eu quero ver, pessoal. Agora eu te aperto. Olha aí, uma dupla e uma tripla. Gente, as regrinhas são bem simples. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Não tem substituinte. Então, eu já vou pra cadeia principal. A cadeia principal são os cinco carbonos. Pente. E aí, eu vou indicar, então, primeiro, a posição da ligação dupla. Primeiro, né? Então, pente. Um. Em. Certo? Ó. No carbono um, a gente tem uma dupla. Um. Em. No carbono quatro, nós temos uma tripla. Quatro. In. E aí, o hidrocarboneto termina em O. Pente. Um em. Quatro. In. Quatro. In. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Olha aqui a numeração. Como que vai ficar o nome? Ah, o prefixo. Para seis carbonos. X. E aí, primeiro, eu vou mostrar onde que estão as duplas. Tem duas duplas. Tem uma no carbono um, tem uma no carbono três. São duas, uma no um e uma no três, de. É ligação dupla? Em. Ok? X, um vírgula três, de. Em. E aí, eu mostro em qual carbono. Que está a tripla. Nesse caso, está no carbono cinco. Cinco. In. X, um vírgula três, de. Em. Cinco. In. Está parecendo um S, mas é a minha grafia, que é meio doida assim mesmo. Agora sim. X, um vírgula três, de. Em. Cinco. In. Essas são as regrinhas de nomenclatura para os alcinos. Certo? Agora, a gente pode estudar também a questão das propriedades físicas. As propriedades físicas, novamente, são as propriedades dos hidrocarbonetos, porque todos são compostos apolares. Isso justifica várias das propriedades. Certo? Então, até pus semelhante aos alcenos e alcinos, ou alquinos. Semelhante às dos alcenos e alcanos, tá? Alquinos é os alcinos. Então, aqui, falha técnica, tivemos uma pequena falha técnica, alcinos. Nossa senhora! A saber, olha só as propriedades físicas, resumindo. Praticamente insolúveis em água e outros solventes polares, ou seja, hidrofóbicos. muitos solúveis em solventes apolares, ou seja, lipofílicos. Ok? E aí, o número de carbono vai ter relação com a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Maior a cadeia, maior o número de carbono, maior a polarizabilidade dessas nuvens eletrônicas, maiores são essas temperaturas de fusão e ebulição. Ok? Pessoal, então é isso. Acho que agora, com essa aula, matou a questão da lista de exercício mesmo. Finalmente, vocês vão poder finalizar essa lista, entregar ela, e fazer nossa primeira avaliaçãozinha bem tranquila mesmo. Tá jóia? Pessoal, obrigadão. Até a próxima aula. Valeu demais.